Música Quem sempre chega a minha alcança, todo mundo tem o seu primeiro passo Eu precisava de a terra e sentindo, então, precisava de a terra e sentindo, então Eu precisava de a terra e sentindo, então, precisava de a terra e sentindo, então Eu precisava de a terra e sentindo, então, precisava de a terra e sentindo, então Eu precisava de a terra e sentindo, então, precisava de a terra e sentindo, então, precisava de a terra e sentindo, então Eu precisava de a terra e sentindo, então, precisava de a terra e sentindo, então Mas ela disse a Deus, no coração que entrou, precisava de Deus, só de imensão, no coração que entrou, precisava de Deus, só de imensão, no coração que entrou, só de imensão, no coração que entrou, precisava de Deus, só de imensão, no coração que entrou, a Deus, só de imensão, no coração que entrou, precisava de Deus, só de imensão, no coração que entrou,aus anew, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL